Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a vice-governadora Regina Souza. É importante a gente falar sobre ela, porque a Regina vai ser governadora do Estado. Em 2022, o governador renuncia em março para ser candidato a senador. E ela vai assumir o governo por nove meses. Portanto, é importante sim que a gente fale sobre a vice-governadora, sobre o seu comportamento em relação ao próprio governo que ela representa e o que a gente pode esperar da vice-governadora Regina Souza. Antes, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Vamos ao vídeo de hoje. Regina Souza é sindicalista, bancária, aposentada e resolveu entrar para a política. Já no PT, no exercício das atividades partidárias, ela coordenou várias campanhas do partido a partir dos anos 90, quando o PT não tinha nenhuma chance de chegar ao poder. Disputou em 1990 com o Antônio Neto para o governo do Estado, liderando uma coligação com vários partidos de esquerda, em 94 com a candidatura do Nazareno Fonteles para o governo, em 98 fez coligação com o PSDB e lançou o candidato a vice. O PSDB tinha o professor Chico Gerardo como candidato a governador e o vice era o Antônio José Medeiros. E a Regina estava todo o tempo ali coordenando. Em 2002, finalmente ela conseguiu eleger o governador através da pessoa do senhor Wellington Dias, também sob a coordenação da Regina Souza, que nesse governo ela já assume a Secretaria Estadual da Administração, cargo que manteve por oito anos. Posteriormente, quando o PT sai do governo que retoma do PMDB, que na época era o PMDB, hoje é o MDB, no rompimento ali, breve rompimento na eleição de 2014, porque depois o partido voltou às boas, a Regina, ela se elege suplente de senadora. Ela é eleita suplente de senadora em 2010 e volta para o governo em 2018 como vice-governadora na chapa encabeçada pelo governador Wellington Dias. O que se nota disso tudo é que os dois mantêm uma relação muito estreita, uma relação muito comum ao longo de vários anos. Aí o PT, da Regina com o Wellington, foi comandado por essas duas figuras, principalmente o que se chama de ala mais moderada do partido, que é aquela que aceita negociar, conversar com todos os segmentos dos partidos e que fez esse grande balaio de gatos que é o governo do estado do Piauí, uma grande balsa que não afunda exatamente porque tem essa compreensão de balsa. Porque se fosse barco, com direção, com rumo, tocado nem que fosse pelo vento, já tinha afundado há muito tempo. Mas enfim, são os dois timoneiros do PT no Piauí e os dois timoneiros do governo do estado. Só que essa é uma união que ela pode sim ser prejudicada por conta da sucessão estadual de 2022. E nesse ponto particular, eu chamo a atenção para o fato de que a fidelidade da Regina, ela vai ser colocada à prova, já exatamente nesse ano de 2022. E começa tudo no ano de 2021, começa toda essa situação, esse cenário começa a se desenhar exatamente em 2021, porque a Regina tem uma dificuldade muito grande de conviver com críticas. Ela pode até falar, ela pode até rebater, mas ela não aceita críticas. Ela é das pessoas que não aceita absolutamente que você critique a postura dela, que critique o governo. Ela faz parte de um sistema que estabelece cultura de cancelamento contra os críticos do governo do PT aqui no estado do Piauí. Da mesma forma que ela defende toda aquela criminalidade representada pelo Luiz Inácio Lula da Silva e nisso vai uma grande decepção das pessoas que viam naquela senhora uma postura de honorabilidade. Que não se tem honorabilidade quando se admite, quando se consente, quando se omite ou silencia diante de tantos e quantos desmandos. Eu soube, por exemplo, que a Regina tem um desapreço pela primeira-dama Rejane Dias por conta de vários protagonismos em crimes de corrupção. Mas ela silencia, ela não diz nada, ela guarda para si, ela não diz nem para o governador exatamente por conta dessa sua fidelidade, dessa sua lealdade canina. Agora, o que está acontecendo, que tem colocado em prova, colocado em cheque essa fidelidade, é exatamente a sucessão estadual. Porque a Regina, ela acha que tinha o direito natural, o governador estaria ignorando o seu direito natural de ser candidata à sucessão estadual. E, nesse caso, como ignorando? Porque ele tem feito uma campanha aberta, inclusive com o uso das estruturas de poder, que significa o uso de máquina pública numa campanha extemporânea em favor da pré-candidatura do senhor Rafael Fonteles, lançada com dois anos de antecedência. inclusive no próprio período da campanha eleitoral para as prefeituras municipais, ele já lança o Rafael Fonteles e nas visitas aos municípios já leva a tirar colo o secretário de fazenda, que se comporta, inclusive, como um papagaio de pirata, porque ele gosta de ficar aqui ombreando o governador nas suas aparições públicas, nas suas entrevistas, e logo em seguida ele é também o entrevistado para falar sobre obras de engenharia, para falar sobre ações sociais, metas para o setor educacional, coisas que ele não entende absolutamente. A secretária de fazenda deveria entender de finanças, de recuperar a economia do Piauí, que é o que ele não tem feito. Somente no ano de 2020 as receitas constitucionais e a própria arrecadação do Estado não foram suficientes. Foi preciso esse incremento de receita do governo federal através de repasses emergenciais e também de repasses voluntários, que são os convênios. Mas, enfim, qual é o problema da Regina? Ela gostaria de ser a candidata a governadora. Ela quer ser a candidata a governadora. E ela acha que tem o direito de ser a candidata a governadora. Por isso, da sua insatisfação, por isso, da sua chateação com o governador. E, claro, houve outros fatores. Houve também aquela campanha de 2020 para a prefeitura de Teresina em que o partido foi abandonado. O governador agiu de novo, como já fizeram em outros pleitos, abandonando o PT na capital para investir tanto no interior quanto para escolher um candidato de outro partido. No caso, ele escolheu e apoiou de maneira declarada, de maneira aberta, tanto no primeiro quanto no segundo turno, a campanha do doutor Pessoa, do MDB para a prefeitura de Teresina, que foi, inclusive, fruto de um grande consórcio de partidos, de organizações partidárias, a vitória do doutor Pessoa. Não se deve ao doutor Pessoa, se deve a esse consórcio capitaneado pelo governador e pelo governo do Estado. E isso deixou a Regina também muito irritada porque ela acha, ela entende que o governador deveria ter investido mais na campanha do Fábio Novo, que era o candidato do partido à prefeitura de Teresina. E não ter feito todo aquele jogo, aquela jogatina, parecia jogo de pif-paf, escolhendo, como se fossem cartas de baralho, os nomes para disputar o governo apenas para fazer o papel de coadjuvantes, onde o protagonismo pertencia ao candidato de outro partido. Mas vamos ver o que é que acontece no futuro. Essa é a perspectiva que nós temos mediante o comportamento da própria vice-governadora, que ela tem manifestado para interruptores, para amigos, para partidários. Isso já aconteceu antes. O Nazareno Fonteles, ele se reclamava muito, que é o pai do Rafael Fonteles, ele reclamava muito de que o governador estava se aproximando perigosamente de adversários históricos do PT. No caso, não apenas do MDB, com quem o partido tinha uma afinidade já que vinha do governo Monsanta, mas do PFL, antigo PFL, que é o partido da Frente Liberal, e de repente o Nazareno prometeu que se o governo se aproximasse do PFL, se desse espaços no governo para esse partido, ele sairia do governo e sairia atirando. E ele saiu do governo, saiu da vida pública, mas nunca tirou absolutamente nenhuma peteca em cima do Palácio de Karnak. Ficou calado como calado ficam todos os cúmplices desse esquema de atrocidades que se pratica na política e no governo do Piauí. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.